Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou a Ezaed Oficial e hoje nós estamos com o Hamad, que é casado com a Jade. A gente quer saber, né, gente? Vocês estão aí todo mundo pedindo essa entrevista há muito tempo e a gente quer saber os babados da relação, os conselhos que ele tem e o que ele faz na internet, né, meu amor? Porque eu sei que ele é um profissional da internet. Bom, ele toca tábola comigo, pra quem não sabe o que é tábola, é uma percussão. Ele trabalha comigo há muitos anos, eu conheço ele muito bem. Ele é uma pessoa maravilhosa. E a gente quer saber mais, né, dos detalhes dele, é com a mulherada mesmo. Hamad, shukra, lenta, gita, naharda. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu quero saber de você, quantos anos você toca tábola e como você começou a tocar tábola e o que a sua família achou quando você começou a tocar tábola. Ele falou que, claro, que a família dele não queria que ele fosse tabal, né, que tocasse essa percussão. Porque aqui no Egito é como bailarina, não pode, não é uma coisa legal. Mas que o dom dele falou mais alto, ele largou tudo, quando ele foi estudar, foi se dedicar. Há quantos anos você toca? Há 45 anos, você tem quantos anos? Eu perguntei a idade e ele não quis falar, não. Vamos logo entrar no que a gente quer saber, né, gente? Você casou com uma brasileira. Qual é a diferença que você sentiu casando uma mulher estrangeira, uma mulher que não é egípcia e uma egípcia? É, é bizarro. Ele falou que tem muita diferença no love, né, no amor. Em que direção, nesse amor, em que sentido? Ele falou que na cama mesmo. Quem é mais quente, a egípcia ou a brasileira? A brasileira, gente. Eu perguntei só na cama, né, não tem outra coisa, não tem... Ele falou que no carinho também, que as estrangeiras, ele tá falando no geral, não só as brasileiras, mas no geral ele acha as estrangeiras também mais carinhosas. Ele falou que 99% das egípcias, elas não são carinhosas. Isso não é a opinião dele, tá, gente? Isso é a opinião dele, ele acha isso. Ele falou que 1% só que é carinhosa. Eu perguntei pra ele assim, se ele sente que a egípcia, se ela não é carinhosa, né, como assim que não é carinhosa? Ele falou que não é, ele falou que no sentido de feminina, de ser feminina. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas assim, como assim a egípcia não é feminina? Ele falou, não, que a estrangeira, ela é mais suave. E a egípcia, ela tem a personalidade mais forte, né? E ele falou que, no caso, ele gosta de mulheres como gatinhos. E ele acha as estrangeiras carinhosas como gatinhos. E as egípcias, não. Elas são viradas no jiraya. Eu perguntei pra ele assim, se ele só conheceu uma mulher egípcia, ele conheceu várias. Ele falou, não, conheci várias. Mas as que ele conheceu, que ele conheceu das cidadanias, ele conheceu a libanesa, a darada saudita, a marroquina. E todas elas, na opinião dele, elas são melhores, assim, mais carinhosas, mais fogosas do que as egípcias. No sentido de ser uma boa dona de casa, ser uma boa esposa, cuidar de você, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, arrumar a situação toda pra você dentro de uma casa. Quem é melhor pra você, a estrangeira ou a egípcia? Também, na opinião dele, a estrangeira. Ele gosta de mulher estrangeira mesmo, viu, gente? O que que fez você entrar online pra poder você conhecer pessoas novas? Ele falou que ele gosta de fazer coisas novas e ele adora mulheres, né? Então, nada melhor do que a internet, que é um campo cheio de mulheres ali dando sopa. Ele não falou isso, tá, gente? Essa parte aqui foi eu que falei. Mulheres dando sopa, fui eu que falei, tá? No Brasil, a gente tem muitas mulheres que se relacionam, né, gente? Dentro da internet, com homens. Tem turcos, tem árabes, tem todas as cidadanias, tem egípcios. E tem muita gente má, muita gente ruim que faz mal pra essas mulheres. Você tem algum conselho pra dar pra essas mulheres? Ele falou o seguinte, que ele não vai dar conselho nenhum porque as mulheres... Olha, gente, presta bem atenção nisso, tá? As mulheres que entram online, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Então, assim, se elas caem na mão de um cara FDP, que vai explorar ela, vai fazer assim... Ela sabe o risco que ela tá correndo porque ele falou que todo mundo conhece o risco. E ele falou também que, assim, é um homem em cada um milhão que é um cara legal que tá ali pra fazer uma amizade. Que foi o caso dele. Ele falou isso, né, gente? Falou que no caso dele ele tava procurando, não era uma mulher pra ele ter um relacionamento. Ele tava ali treinando o inglês dele procurando uma amizade. Mas ele falou que 99% dos caras que tão ali, eles querem ver mulher pelada, eles querem sacanagem. E as mulheres que estão ali dentro, elas sabem disso. E elas querem isso também. E ele falou assim, que a maioria é assim, entendeu? Então, ele falou que ele não tem nenhum conselho pra dar porque as mulheres estrangeiras, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Então, vocês estão vendo aqui a opinião? É bem sério isso. Você tava com uma brasileira. E aí, você sentiu que tinha, assim, tipo, diferença dela ser muito hiperativa, falar demais, agir demais? Ele falou que não. Pra ele foi normal, mas que, assim, ela gosta muito de morar aqui. Ela gostou muito de ficar aqui e de estar com ele. Ela gosta do Egito. Então, assim, ele não sabe como, mas ela conseguia até entender as pessoas na rua falando com ela de tanto amor que ela tem pelo Egito. Ele falou que as egípcias também são assim. As egípcias são faladeiras, brincalhonas, falam demais. Falou que são mais faladeiras do que as brasileiras. Aí, ele falou também que tem o lado de pedinte. As mulheres egípcias pedem toda hora dinheiro pro marido, traz comida pra casa, traz alguma coisa. A estrangeira, ele falou, não somente a brasileira, mas a estrangeira, ela não pede nada. Ela só dá, ela só oferece. E a egípcia, não. É tudo ali, é uma coisa, troca da outra. Então, é dinheiro, é comida, é presente, traz cadê meu carinho, cadê meu beijo. É tudo assim, é só pedir, 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 pedir. Hamant, quando foi a primeira vez que você começou a fazer amorzinho ali online? Quando é que você se interessou? Lá quando começou aí a pandemia, ele começou a ir procurar a gente na internet. A primeira reação que você teve foi o quê? Ele lia usando o translation. Uma pessoa sem fazer nada em casa, não tem nada pra fazer. Foi chatar na internet. Você pedia pra elas tirarem a roupa? Hã? Tá bom. De 10 mulheres, quantas tiram a roupa? Ele falou que não são todas que tiram a roupa quando eles pedem, mas as que tiram são justamente as que querem vir pro Egito. Quais as cidadanias que você se relacionou nessa época de pandemia dentro do online? Ele falou com a Coreia, ele falou com a japonesa, com o chinês, holandesa, dinamarquesa. O mundo inteiro. Quem é mais fácil de tirar a roupa? Ele falou que as europeias são as que tiram mais a roupa na online, tá? Não, a roupa não é brasileira, é religiosa. Eu perguntei, você conheceu mais brasileiras ou somente a Jade? Ele falou que muitas mulheres. Aqui a gente quer saber, as brasileiras, elas são mais fáceis de tirar a roupa quando você pede? Tira a roupa, elas pá, tira ou elas são mais seguras? O Brasil, tá, tá, bordo, roubando, brasileiro. Lá, Brasil, América Latina. Eu tô com vergonha. Gente, ele não é bom de geografia? Eu falei pra ele assim, né? Perguntei se a mulherada brasileira tira a roupa ou elas são mais difíceis. Ele não quis responder, ele falou, deixa pra lá. Aí eu falei pra ele assim, tá bom, Europa ou Brasil? Ele falou, mas o Brasil tá na Europa. Eu falei, não, o Brasil é na América Latina. Aí ele, ai, não, então tá, então bota os brasileiros aí. Ou seja, as brasileiras são as que tiram a roupa, viu, gente? E a nível, mano, ele brasileira, que é real, ele, pã, pã. Vocês viram, né? Ó, sim. Gente, pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça mulherada tirando roupa na internet, pelo amor de Deus? E ele falou que é fácil, é só falar. Ele nem termina a frase, a mulher é da pã. É uma malatúnia, uma brasileira, uma malatúnia. Não, João Marf, ele tá preocupado com as brasileiras odiarem ele. Eu falei, não, eu falei, é muito importante que você fale sobre isso, porque é um homem que chata online falando. Então, o que ele tá falando é que lá dentro é um mundo de ninguém e que a mulherada, ele falou também, gente, que às vezes as mulheres, ele nem pede, ele nem pede que a mulher tirar a roupa as brasileiras, tá, gente? E a mulherada já vai ali abrindo a roupa, entendeu? Então, é complicado isso. E ele tá com vergonha, porque ele falou que ele não quer que as pessoas odeiem ele. Eu falei, não, é bom você falar, porque isso começa como uma brincadeira e depois vai pra um patamar de tirar um rim, de tirar uma coisa, de virar um trapano, né, gente? Então, isso é bem complicado. Quando você entra no online e aí você vê uma mulher, assim, que te interessa, o que faz você pedir ela em casamento como você pediu a Jade? Eles estavam falando sobre workshop, trabalho, tabla, dança, e aí começou a entrar só nesse assunto, só falando de trabalho. Aí ela falou pra ele, né, como ela falou na entrevista, ela falou, você casa comigo? Aí ele falou pra ela, espera um pouquinho, me dá um tempo pra poder eu ver como é que a situação vai ficar, como é que são as minhas condições financeiras pra eu ver. Ele não ia trazer ela pro Egito a princípio. E ele separou por causa dela, por toda nada. A esposa dele, a esposa dele falou pra ele, Olha, eu não faço nada mais com você, eu não tô servindo pra nada pra você. Traz essa brasileira pra você casar com ela, ela vai cuidar de você, vai ficar com você, vai te distrair. E aí, uma esposa, né, vai ficar com ele, porque a outra não queria mais ele. Ele falou que quando ele começou a ficar com a Jade, né, no caso, que ela ficou ficando sério, ele contou pra esposa dele, ele ainda tava casado, e foi lá no comecinho da pandemia. E aí ela falou, a gente não tá mais junto, a gente só tá no papel, a gente separa, você traz ela, você tá gostando dela, ela gosta muito de você pelo jeito que você me conta, e ela vai ficar com você, vocês vão ficar felizes, vão ficar se distraindo, e vai ficar tudo bem, porque eu não tô mais com você. E foi a mulher dele, a egípcia, que deu o conselho pra ele trazer a Jade pra cá, inclusive foi ela que foi buscar, né, gente, no aeroporto, inclusive pra quem não viu essa entrevista, que é bem legal, vou até achar o link aqui na descrição desse vídeo, que a Jade, ela conta isso pra gente, que a esposa dele foi buscar no aeroporto, todo esse rolê, a gente não entendeu, agora ele tá falando. Foi ela, inclusive, que quis separar dele, pediu a separação pra poder ele casar com a outra. Já que vocês muçulmanos podem casar quatro vezes, por que você não ficou com a egípcia e casasse com a brasileira? Aí ele falou não, porque ela queria separar, porque ela tem um afrite em cima dela, um capeta que é incorporado nela. E a Anier, ele falou que a esposa dele realmente tem incorporado um capeta dentro dela. Ele descobriu que uma vez ela começou a falar com ele, com uma outra personalidade, e falando como um homem. E aí eles trouxeram um sheik, né, que é o padre muçulmano, pra poder rezar em cima dela. Ela começou a interagir de uma forma estranha, falando em outro idioma com o cara, e falando com a voz de homem. E aí ele começou, toda a vida que eles tinham uma discussão, ela falava assim, cala a boca, não briga comigo, não faz, não me contraria, senão eu vou jogar em você o demônio que está comigo. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Eles foram em vários lugares pra exorcizar esse negócio, esse encosto dela, e não sai. Ela reza tudo e não adianta. Gente, pra vocês entenderem do que ele está falando, ele está falando de gin. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, pra você dar uma olhada e eu explico exatamente o que é o gin, o que é o afrit, aí vocês vão entender do que ele está falando. Porque tem os afrits que eles rezam, são entidades, tem religiões, eles são cristãos, são muçulmanos, então é assim, por isso que ela tem um que reza, é muçulmano, mas incorpora, fica ali dirigindo a matéria dela. Hamad, muito obrigada, por ter dado esse entrevista. Eu falei assim, ele tem um conselho pra dar pra nós brasileiros, ele falou que tem um conselho pra dar pras egípcias antes de dar pras estrangeiras e pras brasileiras. O conselho dele pras egípcias pararem de ficar no telefone. Ele falou que é um povo analfabeto, então assim que eles descobriram o celular, eles não conseguem se separar do celular. E que 90% das mulheres egípcias, elas ficam 24 horas no celular. E o motivo da separação dele, do final do casamento dele, foi o bendito celular. Ele falou que a Europa nascia, Rosto no rosto, não quer, quer, não quer, não tem nada de celular. Egito não é, meu Deus, ele falou que no Egito não é assim não, no Egito pode ser que uma mulher faça um mandante pra ir dar cabo do marido, gente, guarda. Ele tá falando que atualmente está acontecendo isso, que uma mulher quer separar do marido, e o marido fala, não, não vou separar, não vou te dar o disforço, não vou separar. Elas estão mandando dar cabo, vocês entendem? Dar cabo da vida do marido, porque isso é um problema muito sério aqui. Ele tá falando que, por que que o celular? Que elas começam a fazer relações ali no telefone. Elas vão lá e pedem pro marido pra poder separar, porque elas não querem trair os seus maridos. E os maridos não vão dar a separação. Então o que elas fazem? Elas se juntam lá com o amante e mandam dar cabo da vida do marido. Ele até perguntou, você não tá vendo isso nos noticiários? Eu falei, não, vou até dar uma olhada, veja aí. Falou que na Europa, na Europa, que ele fala, no estrangeiro, não é assim. Você quer separar, separa, acabou. Falou que tem egípcios também que deixa, que separa, a mulher chega e fala, não quero mais você e manda embora. Ele falou que não são muitos egípcios, ele falou 1%, mas não é 1%, tá gente? Mas é um pouco mais. E quando a mulher pede pra divorciar, ele já dá o divórcio, porque são pessoas que leem muito, estudam muito, vivem com outras pessoas, são modernas, que é o caso dele. Quando a esposa dele chegou e falou, não quero mais saber de você, ele já foi lá e deu o divórcio pra ela na hora. Apesar que ela falou, né? Se você não separar, eu vou mandar o capeta que tá em mim jogar em cima de você. Ele falou que até o nosso presidente aqui começou a falar, porque sofre menos celular, concentrar mais com seus cônjuges, porque realmente ele disse isso, na opinião dele, eu não vi, tá gente? Ele tá falando que a internet tá acabando com os casamentos no Egito através do celular. Facebook também, tá? É um chat no Facebook, começa a fazer relacionamentos com outros homens, aí chega pro marido porque é que elas não gostam muito, não é todo mundo gosta de trair, né? Como em outros países, tudo bem, às vezes. Num país, né? Algumas mulheres, tudo bem. A maioria não quer trair, então vai lá e pede pra os caras saírem fora, deixar elas livres, eles não querem, aí elas começam a fazer complô pra mandar na casa. Por isso que ele gosta das estrangeiras. Ele fala europeótico, mas é estrangeiro. Tem verdade nas estrangeiras, gente. Tem que botar a mão nos peitos, tá gente? Se espere pra cima. Ele falou que as egípcias, elas ficam quietinhas, falando pra você o que você quer ouvir, aí você não concorda lá de deixar ela livre, aí elas vêm e começam a arquitetar com outras pessoas, pra bater em você, pra quebrar suas pernas. Ele falou que hoje em dia, ele, por exemplo, chega na esposa dele e fala assim, mamã, eu quero... Eles têm essa mania de chamar a mamã e a papá. Fala, mamãe, eu quero comer alguma coisa. Aí ela nem olha na cara dele, fica com a cara no celular e fala assim, entra na cozinha e se vira. Ele falou que é uma coisa que deixa o cérebro louco. Ah, gente, tem que os modernos, elas estão... Elas estão se desvinculando deles. Falou que as estrangeiras não, elas têm horário pra... Ele não sabe o que ele tá falando, né? Porque as estrangeiras também são assim, eu acho. Pelo menos eu sou. Ele falou que as estrangeiras têm horário pra tudo. Hora de comer, hora de fazer as coisas, hora de namorar, e tudo tem horário. O Rami tá falando que o celular, ele é uma coisa pra gente te ajudar, trabalhar e fazer tudo. Mas ele não, ele acha que o celular devia ser eliminado da face da terra. Ele falou assim, você dirige? Eu falei, dirijo. Ele falou assim, quando você tá dirigindo, o que você vê do seu lado? Eu falei, as pessoas falando no celular, dirigindo. Ele tá falando que o... As pessoas chegaram ao ponto, isso na opinião dele, de andar com a cara no celular e esbarrar uma nas outras. Aqui no Egito. Que ele acha que aqui no Egito deveriam tirar, proibir o celular, que ele fala que o celular não foi feito pro povo egípcio. Obrigada por ter contado todas essas coisas boas. Hanikan me lembra. Ele perguntou quando é que a gente vai fazer a parte 2. Falei, em qualquer momento. Vamos esperar, né? Muito obrigada por você ter vindo aqui no canal. Gente, quem chegou até aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, porque o like é importante, meus amores. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então já deixa o seu like. Se inscreve no canal e manda uma pergunta, se você quiser a parte 2, já manda uma pergunta pro Mohamed pra próxima vez. Tá bom? Muito obrigada, Mohamed, por ter vindo aqui na entrevista. Shukran. Kittir. 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 Um beijo, meus amores. Fui.